Prazer, boa tarde. Meu nome é Isabela de Andrade dos Santos e eu sou a turma 71 da manhã da Escola Polaris. E o meu título é o que é a Covid-19 e quais suas consequências. Primeiramente eu escolhi esse título, pois a coronavírus e a Covid-19 estão no centro do mundo hoje em dia, e por um bom tempo ainda vai ter. Como a Covid-19 causa muito impacto social na economia e também na agroindustrial e em várias partes da economia. Primeiramente a Covid-19 é uma grande família de vírus comuns que infectam animais. Primeiramente camelos, gatos, gatos e morcegos. Exemplos como MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente em dezembro de 2019 ocorreu um caso de Covid-19 em Hushão na China. O coronavírus mais infecta os idosos por essa parte metálica de pessoas com mais idade e também com doenças já existentes como asma, problemas na tiroides, exemplo assim. As consequências mais comuns da Covid-19 são mais mais na economia, na agro, na indústria e também na parte social, como não pode ter aglomeramento de pessoas e também não pode ir ao toque, pois a Covid-19 é transmitida pelo toque ou pelo espirro, tosse, móveis infectados com a mão da pessoa infectada e mais sintomas da Covid-19 são a coriza, febre, dor de garganta, falta de apetite, falta de ar, mas essas partes respiratórias. Aqui eu tenho três tópicos. Primeiro da vida. A vida com saúde do povo vem em primeiro lugar. Apolamos as medidas propostas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como forma de prevenção do contágio especial de distanciamento social. Fique em casa. Da economia em favor da vida. O distanciamento social traz consequências para a vida mais inconstitucionalmente para a sobrevivência das pessoas. Somos favoráveis à ajuda financeira imediata às pessoas de baixa renda. O governo pode e deve fazer sua parte. Da solidariedade. As consequências do distanciamento social podem ser enfrentadas e superadas pela solidariedade entre pessoas e grupos que ajudam e se colocam generosamente a serviço cuidando um dos outros com afeto e ajuda para as sobrevivências dos mais pobres. Nossa solidariedade vai fazer a diferença entre as pessoas. Então é isso. Obrigada por assistir o meu vídeo. Obrigada. Obrigada.